Eu tô no Platão, I felt great, I felt great, I did everything right. Eu posso falar português? É muito rápido e é verdade, eu sou muito forte para a minha própria saúde e é hora de parar, eu vou deixar, vou botar minhas energias aos caras novos, ao Platão. Eu acho que o Platão vai segurar o cinturão dele por algum tempo e depois ele vai subir bem pesado e com certeza ele vai ser campeão dessa categoria. Eu acho que o Platão vai segurar o cinturão dele por algum tempo. Eu acho que o Platão vai segurar o cinturão dele por algum tempo.